Qual é o comboio que chega primeiro? Se tiveres nada a ver você. Leva os comboios até aqui ao fundo. Agora estou para você. Estás a ver aqui? Ei, vai troca. Ei, não! Ei, não! Ei, não! Ei, estou indo com o bairro. Ei, estou indo com o bairro. Faz mal este ano. Olha o bairro. Ele está atacando por aqui. Ei. Vou ver. Olha que herói! Que herói! Um homem é um herói! Como é que é outro herói deste lado? Eu estou indo com o bairro. Um homem é um homem. Quem está na casa? Você está na casa? Quem está na casa? Quem está na casa? Quem está na casa? Quem está na casa? Aqui tem dois ogres. Quem está na casa? E aí E aí Isso é pura maldade Rocha, isso é um comboio no centro Rocha O que é que tu estás a fazer? O Rocha atacaram um comboio com os judeus lá dentro Que vergonha Estás a ser gravado? Estás a ser gravado? Não vai deixar muito escuro Se eu já estou chamado de não vir na escola O que é que eles agora iriam dizer depois disto? Eu posso ir com um boi! O boi está vermelho já não! O que o boi te fez? O que é que eles fiz? Sim, senhores! Tem, tem, tem! O que é que eles fizeram? Isso é só porquê! Pelo, isso é porquê! Que isso é porquê! Vou colocar um comboio para o atraso, para poder! Um barzinho de chile aqui ... Espera aí NOOOOO COMBOI! O meu comboio não! Aqui eu não me vejo a móvel que eu não comboio! Para! Olha aqui, olha aqui os senhores de moto, olha aqui os senhores! Ah, eles te matavam aqui Eu sei lá! A esquerda cai Foi boa pior, eu gostei NÃO! Para a mão da guardadas, pessoal! Ai, filho da puta! Tem aqui um tangão Fizeste o pélico para a mão da guardadas Estou falando da parte da filha da puta, desculpa Agora eu levei a mão, essa... Tira-se tudo depois Fora! Ai, eu vou guardar! Ai, 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 ai... Não, não! Destrói essa merda ou vou destruí-lo? Destrói esta merda aqui da puta Destrói esta merda aqui da puta Entra-se Tira-se Calma, calma, calma! Vai se a tua-feira, calma! Tira-se 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 Sim, senhoras e senhores! Poxa-me a cara da... Ai, querendo! Querendo... Querendo... Querendo! Senhoras e senhores! É isso aí Associação Os Srs. Os Srs. Os Srs. Eu não vou sair Não me apoiais a mamãe precis da morte Não vou parar de me ajudar Alê nê diz na Eu estou com você! Eu estou com você! E eu não estou com ela! Senhoras! 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 Ah, você tem um modo de entrada ou um modo individual? Algumas armas. Você tem esta opção. Não sei se reparaste. Eles adicionaram aqui. Eu sei, eu sei. Eu estou com você. Eu estou com você. O que é isso? Eu estou com você! Eu estou com você! Onde ficamos com boys? Onde ficamos com boys? Onde ficamos com boys? Tôôôôôôôôôôôôôôôôôô??? Come que que será o meu brado , com o ataque...? Será que o ataque será o meu brado ? Éh? É que o ataque será o meu brado ? Faça se quiser, sem chegar a saber como é o que você tá com isso. O que é que tá com isso? Wow , eles não vão usar o ataque de churros. Senhoras e senhores! Já foi despedir Pelgas? Não, outra vitória Estou a estar pelo título agora Faltam 10 de jogo e mais 2 Outros 3 jogos E um deles é quando o Benfica vê Que é o que está no topo Vamos ganhar 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 Agora a votação dos melhores jogadores da liga Era todos jogadores do Benfica e do Estrela Mas na maior parte era Benfica Que havia até uma posição que era só jogadores do Benfica Vamos ganhar Vamos ganhar Eu tenho um f****n Sharm Ele tem dois Sharm Ele tem dois Sharm Eu vou chamar algo O marido está a perder? O marido está a perder? O marido está a perder? Vamos ganhar Eu tenho um f****n Sharm Ele tem um f****n Sharm E aí Eu acho que é um f****n Sharm Não, isso é uma f****n Sharm É muito f****n Sharm É o meu ofensivo que nós chamámos O leixo aí está com o pé de amarelados, que a puta! Deve estar a jogar com entrada agressiva para eu não fugir às desmarcações Que penetração tenho? Só a gente sabe disso Isso é uma piada de merda, eu tudo bem te amo Imagina a gente pegar os tanques, imagina a gente pegar os tanques para os outros Ah, os nossos tanques, olha só Os tanques amarelados Que filha da puta, o homem não levou a nada Tenho que liberar de fãs Tá, mas eles estão amarelados Mas olha... Este André Pereira nem se marcou em todos os jogos desde que eu cheguei Este gajo é uma máquina Por exemplo, a gente não sabe Oh! André Pereira Paz! Isto André Pereira está um pedido E André Chabell Se eu soubesse eu teria que ir buscar os caras É, é sério Sete anos Ele tá que te esquece Quantos gols é que dá para ver? Goals, 15 gols Aposto que foi tudo agora nos últimos jogos Aposto que quiseres É no historial, tipo, do registro O Pernard, olha as guardas, era do Gil Foi, teve no Gil O que ele está? Não sei na posição que é o Pernard Ah, e ai ai, é isso Isso Camu Camu Hein? Camu Camu Quem é esse? É o meu judeiro? Não, não É o meu judeiro Camu Camu acaia Estava cá tudo Eu só comprei este jogo Só comprei um jogador Comprei um caí este de seta anos a custo zero Caralho! Oh! Sobre-me aí que eu vou para a esquerda! Olha ainda aqui! Ele perdeu-se de lado! Meu Deus! Eu espero! Guarda que tu ter feito melhor! Ela é por do lado de hoje! Não tem nada que desculpe! Não tem nada que desculpe! Estamos a jogar bem costeiro! Um avanço! O que é que esta drapera é? Pô! Já tem um Tiger! Já tem um Madaf***** Tiger! Vou ver com um Madaf***** Tiger! E eu? Não tem nada! Que isso! Camu a cu! Camu camu! Lá foi como isso chama e inicia o nome dele! Olha o que o homem faz! Aquele elevador da velocidade! Isto aqui não era rematar! Isto aqui é... Opa! Tenta fazer um passo! Opa! 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 Al final vai ter um jogador com 5.9! Muito mal isso! Isso lateral direito! Oh! Existe o bom Amarelo! Manda-me saudade do equipamento, ele tem... Ele tem que ir de lá. Ele nos sustitou aqui. Posso meter o Xavi pelo Xavi. Queres O, parece? Queres O, mas ou queres tipo... Ah, ok, é preciso. Ih, de menino. Não vou colocar. Seis. Foda-se. Não precisas não, é preciso do tank. Não, não. Vou reparar. Rui tem um mané no estrelo e tudo. Vou avançar. Ui! 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 O que é a diferença do Xavi? Xavi para o Xavi. Xavi para o Xavi. Vamos! Esse Felipe Xavi... Tipo, era uma das melhores formações do Sporting, mas também foi... É, vamos aqui o Fogas, é a grande ajuda. Impréstimos e impréscimos. Com Deus. Defende, estrela. Sou! André Pereira! André, André! Precisamos de bateria também. Ui! Algo que eu não tenho. Esse gajo é bem rápido, é sempre balito, né? O que é o André contra os tanques? Se ele estivesse muito a fim, então um gajo... Astrome invertido. Isto era uma máquina. Não tem muito a combustível. Ele pelo menos... Há dois a três anos atrás não tinha. Ele era a velocidade, né? Ele lembra-te já que não fez. Por isso mesmo, é que eu disse. Se ele tivesse 20, eu metia Astrome invertido. Ou boa imprensibilidade. Ah, não sei. Eu dei comboios! Eu sou meio gay comboios! Cuidado, estão os comboios! Tem 14, não é mau. Isto é que é mau. Devia ser muito mais. Se tivesse aqui tipo um desastre de 10. Mas olha a artesidão física. Esse gajo já aguenta o jogo todo a correr para a guarda. Eu também tenho comboios! Eu estou a resistência também. É um animal. Que tipo de pesante só? Cala! Mas é máquina! Cheguei a ele, mas... Eles vão contar a montanha. Não, eles vão contar a montanha. Pum, pum, pum. Mas é pouca! Por que está? Você está com o primeiro caminho! Vem! 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 O André é a Liberal. Ah, ok. Diz trazer esse ou o Valdemir? É zero, porque o 3 bilhões trazia-se para dar barato. Vamos ver se o André é a Liberal. Os homens estão no ponto de construção e só bola. Toma o ponto de trás. Eu vou aguentar aqui à frente. Também é zero. O gajo não está a fazer lançar a bola? Construção, Xabi, Mané. Cruzamento, vira o Flavco. E agora dá um contra-ataque. Bota abaixo, bota abaixo, bota abaixo, bota abaixo! Bota abaixo! Isso! Você está a ver o copo, ou está? Jogaram. Bota abaixo. Bota abaixo. Mal direita, copos. Olha, bota abaixo, está a penalti, já. Acerta a chamar. Não 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 acerta a chamar. Acerta a chamar. Esta defenda tem de valer um campeonato. E aquele tem um anti-tank aqui. Não acerta a chamar. Pelo menos três pontos já vale. Agora o campeonato, tal vez. Eu não aguento isto aí. Por favor, acaba o jogo. Bola está de estrela. Não vamos abarcar a nós. Ui! Que denso! Pua da puta que pariu! Mete o redes! Isso! Não redes! Ah, o pôr do redes tem tudo controlado, felias. Foda-se, mas devia ter parado a bola e ter esperado mais tempo. Já vai mãe! Ai! 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 Acabou! Será? VAR! Penalto fora do jogo! Bate na frente! Bica! Bica! Isso! Mas o gajo não quer acabar. 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 Ai! Acabou! E o gajo controla isso hoje, mano? Até está destruído. Vai atrás do botão. Ele está aqui atrás. No final. No final. No final. No final! No final! Olha! Passei o marido! Nanias! Próximo jogo! É contra um não sei quem. Acho que é contra o Viseu. E depois é contra o Benfica! Ah, mas parece que você está no play-off puto. Tuvelet! Seu rocha covarde! Nós já estamos no final! Primeira visão! Pau! Primeira visão! Não ninguém atira! Coxa! Revela-te seu covarde! Minha esposa! 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 Meu filho da puta! Sai daí! Seu covarde! Minha esposa! 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 Minha esposa!